Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? É só jogadão, jogadão de rabitão Jogadão de rabitão, jogadão de rabitão Esse é o Didi, sabe? Moleque é foda D-D-Luca, bitch Maladrada, madrugada, gostosa demais Essa é porra, look, baladeira Então vai, empina e faz a posição Descendo com o voltão Raspeli no chão, raspeli no chão É só jogadão, jogadão de rabitão Empina e faz a posição Descendo com o voltão Raspeli no chão, vai Raspeli no chão É só jogadão, jogadão de rabitão Jogadão de rabitão Jogadão de rabitão Esse é o Didi, sabe? Moleque é foda D-D-Luca, bitch